E aí galera, Caratinga é o nosso palco no momento, hein? Olha o que tem na nossa frente aí, o Fiat 147 Olha só Vai vendo Tá movimentado aqui em Caratinga, pessoal Tá muito movimentado Aqui galera, a gente tem que se ligar muito Se ligar muito aí com os pedestres Porque tem muita força viva aqui, entendeu? A gente tem que ficar ligado aí nesse trem aí Pra gente não atropelar alguém Os caras botam o pé e já querem entrar Bairro do Galho, Raul Soares Bairro BBJ do Galho Mas esse é o bairro do Galho, será? Estamos na terra do Mineiro Problema aqui que tem muito radar também, hein? É o Boutini, olha o Boutini aí, rapaz Olha aí o Boutini vendendo aí, ó É o Boutini de cor É o cara do Shoptime Olá Boutini Esse cara é o figura Moço de pesagem Ué, tá pesando aqui agora? É, tá pesando aí, galera Ou tá fechado? Nossa, a menina tá fazendo da morte dela um caminhão Ô, bichinho do cachorro morreu É, tá pesando, galera Aí, ó Olha o que o cara do caminho tá fazendo ali, ó Olha, galera Pra mim é novidade isso aqui Essa aqui tava fechada numa época dessa aí Ó, fez o cara voltar, ó Fez o cara do caminhão voltar, filha Ele vai ter que ir lá no Caratinga retornar Ih, chamou pra cabeça, hein? Esse tanque aí, galera, ó Fez o cara voltar Ó, o cara também desligado, né? Na placa, né? Ó o cara do FIT 147 Que quer não entrar no meio da rodovia aí, ó É, pra acabar também, né? Ó, o cara do FIT 147 Ele mandou sair pra fora, galera Fez o cara voltar, mano É, filhão Ele volta, eu pagava uma multa Uma pequena multa Beleza, galera? Passamos aqui pro Karatinga Fui, abraço